Tchê, tchê, olha lá, oxa! 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 Passarei de um estímulo que me deu inspiração Meu tempo de criança vai me dar lembrada com a recordação Tchê, tchê, olha lá, oxa! 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 Tchê, tchê, olha lá, oxa Tchê, tchê, olha lá, oxa A estrela do céu corre, eu também ganho, porque A estrela atrás da lua e eu atrás do meu tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, olha lá, oxa 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 E bem que o avô me dizia o senhor, olha lá, toma cuidado Oxa, esse teu passarinho está mal acostumado Tchê, tchê, olha lá, oxa 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 Obrigada.